Olá, tudo bem? No nosso vídeo de culture desse mês, nós vamos falar um pouquinho sobre países que falam inglês, fora os Estados Unidos, Canadá e Inglaterra, óbvio, onde você pode, de repente, ir fazer seu intercâmbio, um país diferente, de repente. Eu vou mencionar alguns que eu lembrei aqui, mas se você lembrar de algum outro ou souber de algum outro país interessante para fazer intercâmbio de inglês, você pode incluir aqui nos comentários, ok? Então, vamos lá. O primeiro país, obviamente, que a maioria das pessoas lembram, é United States, Estados Unidos, cuja capital, tcharana, não é Nova York? A capital dos Estados Unidos é Washington. Lá a moeda é o dólar, que eu vou colocar aqui embaixo, ou aqui dos lados, né? Qual é a cotação do dia de hoje, ou pelo menos, de quando eu gravei este vídeo, para vocês terem uma noção mais ou menos de quanto é, tá bom? Então, nos Estados Unidos, se usa o dólar americano. Um outro país excelente, na minha opinião, não é porque eu fui para lá, tá bom? É porque eu fui para lá fazer meu intercâmbio, mas um outro país muito legal para fazer intercâmbio é o Canadá. A capital do Canadá se chama Ottawa, mas normalmente o pessoal escolhe ou Toronto, que lá eles falam Toronto, ou Vancouver, que fica do outro lado, já perto do Oceano Pacífico, tá? A moeda do Canadá é o dólar canadense. Um outro país lindo, maravilhoso, para fazer turismo, para fazer intercâmbio, tá? Que eu também amo de paixão, é a Irlanda, cuja capital é Dublin, tá? Também tem várias cidades que a galera vai lá fazer intercâmbio, Dublin, sendo a capital a mais escolhida, mas tem outros. Na Irlanda, como faz parte da União Europeia, eles usam o euro. Ali encostadinho com a Irlanda, né, está a Irlanda do Norte, que é um país independente da Irlanda, da República da Irlanda, né? Como a Irlanda do Norte faz parte do Commonwealth, que é o Reino Unido, né? Então ali eles usam a Libra Esterlina. E a capital da Irlanda do Norte é Glasgow. Mais um país que está na listinha dos países óbvios para fazer intercâmbio é Inglaterra, dentro do Reino Unido. Portanto, eles usam a Libra Esterlina e a capital é Londres ou London. Outro país ainda dentro da Europa, que agora está ficando mais conhecido, é a pequena ilha de Malta. Fica ao sul da Itália e, por incrível que pareça, eles falam inglês lá, tá? O nome da capital de Malta é bem engraçado. Chama Valetta. Eu não sei exatamente como se fala isso, né, no idioma inglês. Valera, talvez, né? Maybe. Como eles fazem parte da União Europeia, então eles usam o Euro. Outra sugestão, já bem lá para o sul, né, bate com as nossas citações do ano aqui, é a África do Sul, cuja capital é a cidade do Cabo ou Cape Town. Lá na África do Sul, a moeda é o Rand. Outra opção menos óbvia, mas onde também se fala o inglês, é a cidade de Hong Kong, na China, que, inclusive, nos últimos tempos andou tendo alguns protestos lá em relação à política deles, porque, embora eles sejam semi-independentes, ainda são regidos por leis chinesas, tá? Então, quando as coisas se acalmarem lá, lá é uma opção para você que quer um lugar mais exótico aí para estudar o inglês, tá? Hong Kong, então, é considerada uma área especial da China. Faz poucos anos que eles foram devolvidos pela Inglaterra, porque eles eram território inglês, tá? E lá se usa o dólar de Hong Kong. Outro lugar muito visado, né? Pelos estudantes de intercâmbio é a Austrália, cuja capital também não é Sydney, é Canberra, tá? Mas a cidade mais procurada lá é Sydney, ok? E lá na Austrália, eles usam o dólar australiano. E ali do ladinho da Austrália, né? Tem outro país, que parece uma botinha quebrada de ponta cabeça, é a Nova Zelândia. A capital da Nova Zelândia é o Wellington. E lá, eles usam o dólar neozelandês. Gostaram das dicas de países diferentes para fazer intercâmbio? Espero que seja útil para vocês. E, na dúvida, sempre consulte uma agência de intercâmbios para te dar uma luz, te dar uma força, né? Para você e não ir, assim, ao Deus dará, principalmente, né, galera adolescente aí, que os pais, de repente, têm medo de mandar você, fale, não, vamos consultar uma agência de intercâmbio, que vai dar tudo certo, tá bom? Então, boa viagem para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.